A avaliação da aprendizagem em processo, segundo bimestre, turma, terceiro ano, ensino fundamental, matemática. Antes de iniciarmos a nossa avaliação, quem estiver com a versão impressa, coloque o nome da escola, o nome de vocês, a data que estão realizando esta avaliação e a turma. Embaixo, nós temos o gabarito. Do lado esquerdo, nós temos os números das questões, que vai do número 1 ao número 22. Em cima, nós temos as opções de alternativas, que vai da letra A à letra D. Vocês irão pintar qual alternativa que vocês acreditam ser a correta que vocês marcarem na prova de vocês. Tá certo? Número 1. Observe abaixo a quantia que Tayla levou para fazer suas compras no mercado. Qual foi a quantia que Tayla levou para fazer as compras no mercado? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 2. No álbum de fotografia de Luísa, cabem 170 fotos. Luísa já colocou 65 fotografias em seu álbum. Quantas fotografias faltam para Luísa completar esse álbum? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 3. Observe na tabela abaixo a quantidade de encomendas de doces e salgados para a festa que Eliane recebeu ao longo de uma semana. De acordo com essa tabela, qual foi a quantidade de encomendas de doces e salgados que Eliane recebeu na quarta-feira? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 4. Natália comprou um pacote com 100 colheres descartáveis. Ela guardou a quarta parte dessa quantidade de colheres para usar na festa de aniversário de sua filha. Quantas colheres descartáveis Natália guardou para usar nessa festa de aniversário? Número 5. Observe abaixo o desenho de um botijão de gás. A forma desse botijão lembra qual sólido geométrico? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 6. Bianca montou um auditório na quadra de esportes, colocando as cadeiras em cinco fileiras, com nove cadeiras em cada fileira. Quantas cadeiras Bianca utilizou ao todo para montar o auditório? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 7. Observe os números no quadro abaixo. Qual é a ordem decrescente desses números? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 8. Em seu aniversário, Alice ganhou R$ 350,00 de seus tios. Ela comprou uma calça e uma bota que custaram no total R$ 149,00. Quantos reais sobraram para Alice depois dessa compra? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 9. Fabiana comprou uma casinha de bonecas para sua filha e pagou com a quantia representada abaixo. Qual foi a quantia que Fabiana gastou para comprar essa casinha de bonecas? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 10. O jardim de Gabriela possui 27 roseiras. Ela plantou mais 14 roseiras nesse jardim. Com quantas roseiras o jardim de Gabriela ficou no total? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 11. Observe na imagem abaixo, Paulo chegando a um escritório. Paulo entrou no escritório, passou pela recepção e, em seguida, entrou na primeira porta à sua esquerda. Em qual cômodo Paulo entrou? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 12. Observe os números no quadro abaixo. Qual é a ordem decrescente desses números? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 13. Qual dos instrumentos de medida abaixo é o mais adequado para medir o tempo? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 14. Leopoldo é fazendeiro e tem 25 cabeças de gado. Emanuel, seu vizinho, tem 17 cabeças de gado. Quantas cabeças de gado Leopoldo tem a mais que Emanuel? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 15. Observe os números no quadro abaixo. Número 16. Observe abaixo o professor Raul na sala de aula com seus alunos. Quem está à esquerda de Jonas? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 17. O número 46 pode ser decomposto em... Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 18. Resolva a operação abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 19. Para ir à feira, Cláudia saiu de casa às 9 horas e 10 minutos. Ela chegou à feira às 9 horas e 45 minutos. Quanto tempo Cláudia gastou para chegar à feira? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 20. Observe os números no quadro abaixo. Qual desses números é o maior? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 21. Renato comprou um aquário para sua casa e mediu para saber a capacidade de água desse aquário. Qual é a unidade de medida mais adequada para registrar a capacidade desse aquário? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 22. Observe no relógio abaixo o horário em que Heitor embarcou em um trem. Qual é o horário em que Heitor embarcou no trem? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Chegamos ao fim da avaliação da Aprendizagem e Processo do segundo bimestre da turma do terceiro ano Ensino Fundamental Matemática. Parabéns a todos os alunos que participaram dessa avaliação. Parabéns a todos os alunos que participaram dessa avaliação.